Música Aqui atrás do carro de som, temos aqui o grupo, a ala da paz e da esperança. A gente abre a nossa ala, a nossa caminhada pela paz e esperança. A paz que nós vamos cultivar e a esperança que não brilha. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estamos aqui na caminhada do Colégio João Duval, onde estamos falando sobre os valores, respeito, responsabilidade e compromisso. Vamos dizer não à violência, aos valores ao povo. Não podemos viver numa sociedade onde existe tantos preconceitos religiosos, preconceitos de corpo, preconceitos de doença. Gente, vamos dar a mão ao povo, vamos nos unir. Assim como Deus veio ao mundo e nos amou de uma tal forma, vamos amar ao mundo de qualquer maneira. Não importa que seja uma pessoa drogada. Vamos ajudar esse povo, vamos ajudar as pessoas necessitadas. Vamos dar valor aos valores da nossa sociedade. A coisa ruim que nesse momento atormenta muita gente, precisamos clamar as famílias de São Felipe para despertar nos jovens, essas atitudes. Não basta dizer que eram pais, é preciso praticá-las com atitudes. de honestidade, de honestidade, de verdade, justiça, companheirismo, amizade verdadeira, bondade, solidariedade, generosidade e humildade. Vamos ser mais generosos, vamos ser mais humildes, vamos falar mais a verdade, vamos ser mais verdadeiros. Vamos ter coragem de dizer não a tanta coisa que nos leva a caminhos tortuosos. É preciso juventude ter coragem para dizer não a esses caminhos que levam ou que estão levando a juventude não de São Felipe, mas de toda a região ao caminho da perdição. E nós, enquanto adultos, educadores, pais, familiares, precisamos ensinar desde pequeno. A semente, ela começa a ser jogada, ela precisa ser jogada em terra frente, da união, da verdade, do compromisso, da responsabilidade, da generosidade, da humildade, da educuntura, que a cada vista equida até a fim contra o dia parte. É o forte que a pearria, saltando o desenvolvimento para a volta, a galeria do Paolo Caô. Com o rumo ela cada passado. É onde eu vou, que eu coloco a faculdade Trilâmina,ρέ kameram passa a empresa ele feito silêncio, 16ム fervores tons, a清agem portuguesa, Música 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 Comece a se aproximar do nosso palco improvisado aí Não teremos, além dos que irão se apresentar, uma reflexão sobre atitudes morais Agradecemos a cada estudante de forma bem favorosa Vocês estão comprometidos com a situação futura de nossa cidade Música 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 O que é isso? Boa tarde, aqui é a escola João Duval, a gente está gostando muito, é aqui na cidade da igreja, quem quiser vir pode vir participar que é público. Bom dia Zé Carlos, bom dia população de São Felipe, hoje nós estamos aqui juntamente com os alunos do colégio para mostrar à sociedade que os valores tão importantes como a mediência, respeito, enfim, esses valores todos eles devem ser praticados por todos nós, não somente pelos alunos, pela sociedade, família, então eu acredito, nós acreditamos que é a soma das nossas forças que vai fazer a sociedade mudar e corrigir uma série de mazelas que a gente vive hoje. Um projeto bonito como esse foi idealizado por professores da escola e todo o conjunto deu o suporte necessário para que acontecesse de forma brilhante, então estamos todos de parabéns. Um projeto bonito como esse foi idealizado por professores da escola e todo o suporte necessário para que acontecesse de forma brilhante super utilização física, om Jack Importados e tudo o suporte necessário para que acontecesse de forma brilhante. Obrigado.